E aí Wagner só para te mostrar é tá dando o mesmo problema da outra vez aí pior nada vou no 1 a antena certa para essa banda seria essa eu tô usando a antena de recepção mesmo assim ó volume no máximo no máximo nada aí vou aí bota minha tende recepção que tá com menos interface essa antena correta da banda vai pior zero o e dois ok